Atira, covardo! Manda avisar lá pro presidente dos Estados Unidos O armazen da seresta chegou! Meu Deus, eu gostaria de saber porquê Que a minha vida tem sido sofrer Eu já nem sei o que devo fazer Cansei de procurar alguém pra me ajudar A sair fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E às vezes me sinto até como qualquer vagabundo Perambulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar o seu amor Mas minha esperança ainda não morreu Sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Me lembra demais, eu ouvi direto essa música quando eu fui na lua Na serviço dos Estados Unidos 1960 Até hoje eles me devem por esse bico que eu fiz lá Mas minha esperança ainda não morreu Mas minha esperança ainda não morreu Sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer Sei, se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal E se acaso isso me acontecer E se acaso isso me acontecer